O programa de artes marciais implantado pela polícia militar em Vespasiano, na Grande BH, muda a realidade de uma área então considerada de alto risco. A comunidade agradece. O sorriso de todos aqui tem motivo. A comunidade do Bodé, no bairro Selvim Vespasiano, que já foi conhecida pelo alto índice de criminalidade e atualmente está pacificada, recebeu projeto social Lutando pela Vida. O escopo é proporcionar para esses jovens, crianças e adolescentes um contato com artes marciais e levar até eles um paradigma de bem. É o policial, é o professor de arte marcial, tirar do contato e do convívio deles qualquer possibilidade de desvio de conduta. Além de participar de atividades, a criançada assistiu vídeos, apresentações e ouviu dicas importantes que vão levar para o resto da vida. O ciclo dos carinhos das artes marciais é o caminho de sucesso. A Alexia, de 16 anos, sabe bem o que o projeto social significa para ela e outras pessoas. Durante a tarde, a gente não tinha muita coisa para fazer. Agora a gente tem, né? Todo mundo fala que foi uma das melhores coisas que aconteceram lá para a gente, foi a chegada do projeto. Durante o evento, atletas, autoridades e o diretor de jornalismo da TV Alterosa, Ricardo Carlini, receberam homenagens. A gente sabe que o esporte é um resgatador de vidas para quem já está no caminho errado e para quem ainda não tomou o caminho errado, o esporte é o caminho do bem, a gente não vai deixar, não. Vamos todos juntos resgatar vidas. E não saia daí, porque em instantes tem as notícias do esporte. E não saia daí, porque em instantes tem as notícias do esporte.